O Albert está com o coordenador da Defesa Civil e traz mais informações pra gente. Oi, Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. A gente continua ao vivo, viu, aqui na rua Yamaguchi-Cankichi, aqui em Trasvagoas, um dos locais aqui onde a chuva castigou na noite de ontem, choveu muito. Inclusive, a gente mostrou até imagens aí da residência do seu Raimundo aí, porque a água ontem castigou, entrou muito aqui dentro da residência dele. Ele, inclusive, ainda está fazendo o processo de limpeza aí dessa água que ontem tomou conta, né, nessa chuva aqui em Trasvagoas, mais precisamente aqui na rua Yamaguchi-Cankichi, aqui no Parque São Carlos. Eu vou conversar agora com o coordenador da Defesa Civil, o João Luiz, né, João? Trabalho muito intenso de ontem pra hoje, né, João? Porque a chuva ontem, infelizmente, castigou alguns moradores aqui em Trasvagoas. Bom dia. Oi, Albert, bom dia, Ana, bom dia aos telespectadores da TVC. Realmente, nós fomos acionados pelo Corbombeira a partir da uma da madrugada, e aí, quando a tempestade deu uma acalmada, nós conseguimos chegar aqui na região para tentar aí atender as famílias que foram atingidas por essa tempestade aí, da noite de ontem. Algum local ontem bem complicado, bem preocupante, João? Ó, os locais mais preocupantes foram ali na rua Getúlio Garcia Marques, no Jardim Alvorada, que é um local de topografia depressiva, aqui na Yamaguchi, na João Tantas Filgueiras, que é a sequência, e também na região do Violetas, ali na rua dos músicos, no Violetas, foi bastante atingido também. E a água entrou mesmo dentro da residência, né, das pessoas, né, João? Entrou. Nós não sabemos ainda quantos milímetros choveu nesse período, mas foi muita água. E teve um efeito que ajudou a agravar, que foi os bueiros entupidos com lixo doméstico. Muito lixo, sacolinhas, isso aí piorou a situação. Qual que é o trabalho da coordenadoria, né, qual que é da Defesa Civil? O que a Defesa Civil faz nesses casos, para o pessoal conhecer um pouco do trabalho da Defesa Civil, João? Bom, agora, né, o pior já passou, acreditamos, né, é tentar socorrer as vítimas, atendê-las nas suas necessidades básicas, para que a vida continue. os seus bens que foram perdidos, como colchões, cobertores, né, alimentos, roupas, fraldas, esse é o trabalho agora. O trabalho antes seria o de tentar mitigar a situação. E aí é um trabalho de toda a população, né, contribuindo para que os bueiros não entupam, para que haja o fluxo correto da água. Agora, o nosso trabalho é atender as famílias. Nós estamos caminhando aqui pelo bairro, né, tentando encontrar aí as pessoas que estão precisando de ajuda. Todo um vizinho acaba chamando, né, ó, ali também danificou, nós estamos indo nas casas, desde a madrugada dessa sexta-feira. E essa chuva, João, continua? O tempo continua instável. Essa chuva, essa questão territorial que aconteceu nessa madrugada, ela se formou na região de Bataguaçu e Santa Rita do Pargo. Eu não sei como é que está a situação nessas duas cidades, mas ela se formou nessa região, segundo as informações que eu recebi, e dirigiu-se aqui para a região leste, provavelmente, Selvíria também. Mas aqui, nesse bairro, foi onde caiu a maior quantidade de água. Em outras regiões da cidade não alagou, igual aqui. E quando chega faz estragos, né, João? Faz estrago. A natureza é a natureza, né? A gente se sente impotente. Não há muito o que fazer. Eu já tive casa alagada também. Não adianta. Quando a natureza se levanta, ela vem com tudo mesmo. A gente tem que suportar, resistir e consertar melhor do que estava e seguir em frente. João, e qual que é a orientação da defesa civil nesses casos? Olha, a principal orientação da defesa civil nesses casos é a prevenção. Então, se cada morador, por exemplo, hoje, né, aqui nessa rua, em outras ruas, tiver o cuidado de tirar lixo da rua, lixo dos bueiros, não, mas isso é serviço do poder público. Não, isso não é só serviço do poder público. Isso é um serviço nosso, são as nossas casas que vão ser alagadas. Então, cada um pode fazer a sua parte. Desentupa o bueiro, ensaque o lixo, entendeu? Deixe no jeito para que a prefeitura possa estar recolhendo. Virá uma equipe aqui da Secretaria de Infraestrutura para atender. A Secretaria de Assistência Social também já está mobilizando uma equipe para vir aqui atender as famílias. As famílias vitimadas podem procurar a Secretaria de Assistência Social. O telefone está na internet. Ou pode procurar a defesa civil, fica ali do lado da estação ferroviária, antiga estação ferroviária. Tayana, a gente conversou com o João Luiz, coordenador municipal da defesa civil aqui em Três Lagos. Se você tiver alguma pergunta, a gente está à disposição aqui. Eu queria saber sim, Albert, em relação ali à baixada do Jardim Alvorada, que ali era um problema antigo. Antigamente, muitas residências alagavam ali na Coab. E desta vez teve problema novamente ali, mas não na Coab. Eu queria que o coordenador explicasse melhor sobre essa questão dos alagamentos ali na região do Jardim Alvorada. Coordenador, a gente está também com um problema ali na baixada do Jardim Alvorada. Vocês receberam aí alguma reclamação do pessoal na noite de ontem? Sim, ali na rua Getúlio Garcia Marques, principalmente. Até agora foi o único lugar que nós fomos contactados. Nós não tivemos nenhum lugar, ninguém desalojado, nenhuma casa foi destruída ou destelhada, pelo menos até o momento. Mas ali também é uma região crítica. E também tivemos ali o caso dos bueiros entupidos também. Aqui na Magut Canquite, os moradores saíram para a rua e desentupiram os bueiros. Ajudou a melhorar. Mas lá nós não tivemos esse procedimento. É um problema antigo e crítico também ali na região, naquela baixada do Alvorada, né? Sim, é um problema antiquíssimo, né? Tem um eficiente sistema de drenagem ali, construído acho que desde os anos 80. Mas quando vem um cataclisma desse, não tem como evitar, né? Tem que superar. Ana Cristina? Tá certo, Albert. A gente quer agradecer aí vocês, coordenador da Defesa Civil, né? É mais uma vez só reforçar então as famílias que foram desalojadas, que estão precisando de ajuda, cobertores, enfim, roupas de cama. Essas pessoas devem então procurar a Defesa Civil, conforme o coordenador disse, ou a Secretaria de Assistência Social. E aí a cena nesse momento, as famílias estão limpando as casas, Albert? Como que está a situação por aí? Olha, Ana, desde a hora que a gente chegou aqui, a gente se deparou aqui com vários moradores reclamando, falando dos lixos, né? Que tinha muito lixo ontem no momento da chuva. Ontem muitos moradores também ajudaram aí a tirar esses lixos, né? Para escoar melhor aí a água, né? Mas o trabalho aqui é de limpeza, viu? Algumas residências em que a gente se deparou, que a gente viu e conversou com alguns moradores, é de limpeza e muita sujeira, viu? Sujeira com força, sim, porque a chuva ontem, infelizmente, chegou com muita força aqui entre as aguas. Obrigado.